Fala galera, aqui é o Boto Kravata Play, a invasão de hoje, galera, vai ser na conta começando do 03 e já tem um zumbi vindo aqui, ó, invade meu vídeo não, meu filho, invade meu vídeo não, e galera, vamos fazer a invasão aqui, eu não sei se é a quinta ou a quarta ou a sexta invasão dessa conta, mas sei que ainda não fui invadido, né, se vocês não viram os últimos episódios, a gente finalizou o cofre, acabou que eu não guardei os itens aqui, né, Eu tenho que guardar mais, posso pôr mais três baús nesse cofre aí que eu tenho que pôr, então, parede level 4, essa parte eles não invadem, né, e fora as paredes aqui, ó, que tá com quatro camadas de parede level 3, né, pros lados aqui também tá cheio de parede level 3, a base tá bem, bem forte mesmo aí, então vamos ver se eles vão nos invadir, se vai levar alguma coisa, já concluí aqui, vou dar um concluir, galera, e torcer pra vir coisa boa nessa invasão aí, ó, já estou aí com Com meus itens aí, meu kitzinho invasão aí, nessa conta aí eu não tenho arma, eu vou, é, arma silenciosa, né, então eu vou com arma branca mesmo, e como eu vou levar mais porrada, eu vou aqui usar, galera, o, a atadura, tá, pra gente tá curando aí, ó, então vamos correr lá, base, já, esse nome é familiar, mas vamos ver, quando eu entrar nela eu vou ver se eu já invadi ela ou não, tá, puxar de cabeça, porque, pô, a gente faz invasão demais, foi muita base, Esse jogo tem? Tá doido? Ó, a basezinha aqui, um pedaço aqui, tem pedaço em cima, pedaço embaixo, ah, beleza, então, parece aparentemente aqui, tudo level 2, né, é o que parece, né, aqui tudo level 2, janelinha ali, não dá pra me ver, né, vamos ver o que tem no carro aqui, ó, não dá pra ver, Ih, rapaz, tem uma moto, tem uma moto, então será que a invasão vai ser boa, que essa conta tá tendo umas invasões bem bacanas, viu, ó, eu vou até esvaziar essa daqui, ó, ih, rapaz, agora eu vou fazer um xizão, e que eu vou fazer x na moto, vou sujar a moto de xixi, haha, tá doido, tá doido, tá doido, eu vou juntar com as minhas ideias que tá ali, ó, a gente vai roubar essa gasolina aqui, ó, bem mais fácil, hein, que, que isso, eu acho, ah, é, eu já tenho essa pintura, então, não preciso, vou um pouco aqui, ó, tacar tudo aqui, né, que essa conta aqui precisa mais de gasolina do que tudo, filho, aí, ó, taca aí, né, como esse tanque aqui não tá evoluído igual da conta principal, então não cabe tanta gasolina, ó, deixa eu ver aqui, ó, se vai tudo aqui, ó, foi tudo certinho, hein, dessa carne aqui, ó, vou comer, porque o personagem já tava com fome, né, então vai ficar assim, ó, por enquanto, ó, beleza, 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 aqui eu já olhei, aqui acho que eu já olhei, né, ah, aqui, ah, vamos abrir, né, vamos abrir os dois lados, tem a porta aqui, ó, vamos abrir os dois lados, e ver o que que a gente vai achar, né, mas eu já tomei a porrada do espinho, velho, que que é isso, já tomei a porrada do espinho, aí não, aí não, aí não, aí não, entramos, tem três baús aqui, vamos, vamos quebrar, vamos quebrar, né, vamos quebrar esses baúzinhos aí, tá, eu vou, vou, vou pegar aqui, ó, você, né, pilha, com certeza, nessa conta, se tiver uma pilha, tem que levar, couro, chave inglesa, né, e vai ter outras coisas aí que provavelmente eu vou levar, tá, mas vamos continuar quebrando aqui, ó, quebre aí, quebre aí, quebre aí, quebre aí, ó, os zumbis já tão vindo, ó, os zumbis já tão aqui, tá uma porrada aí, tá uma porrada, tá uma martelada aí, ó, não, é no grandão, que é uma martelada no grandão, ih, rapaz, eu usei a cura ali, achando que eu tava com cenoura, já deu ali menos de vinte, já tava tentando pra encher, ó, vai lá, Scarlet, mata esse pequeno, ah, esse aqui não é Scarlet não, né, esse aqui é o Rex, né, o Rex é mais fraco, tem um tempo que tá dando mordida no zumbi ali, no mata, bilhete vermelho nessa conta, sem dúvida, um só já vai, com certeza que sim, rapaz, você tá muito doido, ah, rapaz, olha isso aqui, isso aqui, isso aqui vai, ó, esse aqui vai, esse aqui acho que já tem outro ali, né, não tem outro aqui, ele, ó, já cinco já é de boa, né, beleza, vamos quebrar ali em cima, depois a gente vai voltar nesse baúzinho aí de baixo, ó, tem uma porta aqui, ó, vamos torcer pra ter coisa, só falta não ter baú, se tiver só três, é sacanagem, né, só aqueles três ali, rapaz, não é que é mesmo? É só os três baús de baixo ali, que que é isso? Então não foi tão boa assim como eu imaginei quando eu vi a moto, mas dá pra tirar uns trenzinhos bacanas daqui, ó, então esse alumínio vai, né, talvez essas madeiras aqui, esse prego, ah, isso aqui com certeza, né, se na outra conta eu não tô levando, mas nessa conta a gente precisa pra tá evoluindo a moto, então com certeza aquilo ali vai, ahn, aqui por enquanto não, aqui, né, essas madeiras eu tô gastando muito, né, deixa eu ver como tá minha moto ali, eu acho que ela já tá cheia, não tá, ih, opa, toma empurrada, toma empurrada, eu acho que a moto aqui já tá cheia, né, só confirmar, não, tem um espaço aqui, ó, pode ir você, beleza, não gastei sequaço, oh, maravilha, 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 né, opa, 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 beleza, então vamos aqui, ó, aqui nada, aqui nada, aqui madeira, né, então, ó, itens que eu quero, você, você e você com certeza, né, pra gente tá evoluindo a moto, né, carvalho aqui, ó, seria interessante, mas é só seis, e eu posso pôr no lugar de quê aqui, na verdade eu não quero trocar nenhum desses itens, ah, troca por você aqui, ó, troca por você, ahn, e é isso, é isso, conseguimos os itens, babacampé, essa conta aqui, hein, eu considero que foi uma ótima invasão, deixa nos comentários o que você achou, né, pegamos itens aí muito bons pra ela, de boa demais, ó, só vamos ver aqui, ó, aí, ó, da hora demais, curti, curti, e uma coisa, galera, se você ver as invasões da minha conta principal, né, vocês podem ver que eu acumulo o tempo ali de invasão, deixa eu correr aqui pra minha base aqui, ó, eu acumulo o tempo de invasão pra mim sofrer vingança, ó, eu fiz uma invasão, fiquei com 24 horas de perigo, durante esses 24 horas eu posso ou não ser invadido, tá, eu tenho uma caveirinha aqui, se eu completar as missões dos invasores e fazer outra invasão antes desse tempo acabar, vai somar mais 24 horas e vai ter mais uma cabeça de perigo, quanto mais cabeça de perigo, mais chance de você ser invadido, né, na conta principal minha base tá toda level 4 por fora, então é impossível de alguém invadir a minha base, então, é, de entrar nela, né, eles invadem, vem aqui no carro, rouba os negócios em que a gente deixa e já não consegue entrar, e dali, eu já, ele já deixa eu pegadas, porque se eles roubar alguma coisa, deixa eu pegada, se eles não roubar nada, eles não deixam pegada, então eles deixam pegadas ali e eu vou lá e ganho mais uma invasão, então é uma invasão que eu não tive que completar a missão, e isso é muito bom, mas nessa conta aqui, como eles podem, é, entrar, por mais que eu tenha muita parede level 4 aqui, pode ser que eles ainda entrem em um desses baúzinhos aqui e roubem, então, não é muito interessante, no momento, eu ter invasão aqui nessa conta, né, sofrer invasão, pode até sofrer, porque a chance deles subirem nesse baú, vai ser pouca, mas uma hora ou outra eles vão conseguir, né, então, se você tiver com a base desprotegida, é, você somar tempo aqui e aumentar essas caveirinhas não é uma boa coisa, então, se você tá começando a fazer invasão, espera esse tempo passar aqui, pra você fazer outra invasão, tá, pra você não correr muito perigo aí, agora se você tiver com a base bem protegida, acumula esse tempo pra fazer invasão, vai ser ele de boa, aqui, você gosta de que aí, ó, gostou, esse aqui, ó, vou pegar o circuitozão ali, né, você gosta disso aqui? Gosta nada, isso aqui, ó, não gosta nada, então, vou pegar o circuito ali, dá pra ele, já tô voltando. Então, galera, eu já peguei um circuito aqui, ó, deixa eu dar pra ele o circuitozinho aqui, e já vamos chamar eles de volta pra enviar as missões, e a gente vai lá fazer uma evolução de moto, né, vocês viram ali que eu já tô com isso aqui, não, vendedor, não, vocês viram ali que eu já tô com alguns itens pra tá, é, evoluindo a nossa motoca, tá, deixa eu só esperar eles aparecerem, a gente vai lá no posto de gasolina. Então, eles já apareceram aqui, né, ahn, fazer cinco machadinhas de boa, quarto andar, quarto andar que eu não gosto de invadir, fazer a roupa militar, e, rapaz, vou sair esse cara chato e derrubar o boss da fazenda, né, então tá tranquilo aí, então vamos partir, galera, lá pro posto de gasolina. Ó, galera, tamo aqui já no postão de gasolina, espero aí que venha mais um bagageiro pra nós aí, pra gente ter uma evolução boa nas farmagens aí, ó, então vamos tacar tudo aí, tacar tudo, é, porque o parafuso foi e voltou, que eu não entendi ali, rapaz, vamos jogar tudo aí, ó, estamos no level moto 26, a gente chegar no level 40 aí pra gente fazer o ferro velho aí logo, tá doido, level 27, aí, ó, resistência, eu vou pôr um tanque, né, o tanque ali tá mais fraco, carga, maravilha, conseguimos aí, galera, mais uma carga pra nós, sensacional, sensacional, eu acho que eu nem tirei os itens ali da invasão dela, mas agora a gente pode levar uma coisa a mais, né, um slot a mais aí de invasão aqui, ó, agora tem mais um, agora a gente pode levar mais um slot de invasão, quando eu for farmar, posso levar mais uma coisa, eu vou deixar isso aqui, ó, pra gente gastar gasolina dali, ó, sensacional demais, se você gostou, deixe seu like, eu sou bom, até o vídeo do próximo! Tchau, tchau!